Música 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 Aqui na frente da loja da Hershey's Mostrar um pouquinho pra vocês como que é lá dentro Música 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 É, entra e já ganha o chocolate de graça. De graça? Estou amando essa loja. Dá pra critar um amigo gordo, uma pedunça do... O nome tá no boneco animal. Tá derretido, pô. Tem até Barbie, tá rápido. Feia. Isso não é Barbie. É doll. Sabia, não? É a boneca da Kisses. Parece um cocôzão. É uma barra. É uma barra. É uma barra. Literalmente, uma barra. Essa barra. 2kg. Tá quarenta conto. Tá caro! Tá caro! Chocolade. Chocolade. Será que é oco ou será que é sólido? Acho que é oco. É. 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 Tá 15 15 é só pular caneta Molecone? É uma fada de risas Nossa, tem dois só aqui, velho. Tamanho, babi, deve ser essa circunferência aqui É babi feio da pôr Aqui não tem muito sabor de Kit Kat, no Japão tem um monte de sabor de Kit Kat Nuggets Ah, pensei que era chiquinhos Se é que era maior aqui, não tem quase nada aí É mais do mesmo, tipo, as prateleiras estão bem separadas essas coisas Então a GDMMs é mais legal do que a Samaria A gente alugou umas bikes aqui do Citibank, essa Citibike aqui São 12 dólares e você pode andar o dia inteiro, tipo, você pega o passe do dia, né? Bem legal Tem vários lugares onde você pode pegar e deixar a bike Então pra você andar aqui em Nova York é bem bacana E aí 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 Tá escrito em Memor, será que tem alguém sepultado ali? Provavelmente É A talento de Sherman Eu 전 E aí O Sherman tá sepultado ali Não parece aquele olho do Yu-Gi-Oh, isso aqui? Parece! É hora do duelo! É a hora do duelo! Que bosta! E aí E aí E aí É isso aí gente, acabei de chegar em casa, tô mortaço, mas é isso aí, obrigado por ter assistido até aqui, se você gostou, dá um like, beleza, e se inscreva no canal se você não é inscrito para receber os próximos vídeos, beleza? Te vejo na próxima então, valeu, bye bye.